O cliente, quando chega ao Motorhockey, ele tem a mesma sensação de que o Sig Wagner, quando entrava num bar de rock, um bar underground, e se emocionava com o visual, com a decoração, com o palco, essa pessoa tem a mesma sensação. A Aracatuba precisa de mais investimento, a Aracatuba precisa de mais apoio, e o KFestival está fazendo isso. O Motorhockey vai servir uma porção típica aqui do bar, aqui no Motorhockey não só o nosso forte é banda, mas a gente também trabalha com algumas porções, a gente trabalha com porção de batata, a gente trabalha com porção de calabresa, porções de carne e uma porção de frango muito especial, chama Frango da Malásia, e é o frango da Malásia que a gente vai servir no KFestival, que é um frango empanado, acompanhado especialmente por um molho de alho maravilhoso, que você nunca, jamais experimentou. Confira! Durante as gravações com os bares, nós convidamos algumas bandas para participar. Desta vez, foi a banda Living Shields. E você pode assistir a entrevista completa no Facebook do SBT Interior ou no Duque Festival. Pessoal, vamos dar uma pausa aí para o lanche? Boraha! Vou tomar na sua palma aí também! E aí E aí E aí E aí Tchau.